Gerenciar um pouco a carga de alguns atletas, né, pensando na sequência de jogos, tanto anterior quanto a que vem pela frente, né, ainda mais considerando a importância do próximo jogo na quinta-feira, em uma viagem longa amanhã também. Fala um pouquinho sobre o jogo e como você administrou o jogo às horas. Obrigado. Em primeiro lugar, dar uma palavra para todas as mães que hoje estejam também no seu dia, e em especial, obviamente, para as mães botafoguenses, um beijo da minha parte. Depois dizer que foi um jogo que o resultado acaba por ser um mal menor, um jogo onde me pareceu ter sido intenso, com duas equipas a tentar disputar cada um dos lances. Um jogo onde as oportunidades tiveram mais nas situações de transição do que propriamente naquilo que foi feito em termos de ataque posicional de uma e outra equipa. Tivemos algum ascendente em alguns momentos naquilo que é os dados mais significativos do jogo, tivemos mais posse-bola tanto na primeira como na segunda metade, tivemos mais ocasiões, tivemos mais oportunidades. Mas saímos daqui com um ponto não totalmente satisfeitos com o resultado porque queremos vencer, mas sim completamente satisfeitos com aquilo que foi a entrega dos atletas porque lutaram até o último minuto, tal como tem sido também um sinal desta equipa, onde todos aqueles que jogam, trabalham e lutam imenso para poder atingir o seu objetivo e o nosso objetivo será sempre ganhado. Muito obrigado e boa noite. Eu queria perguntar também sobre a administração dos jogadores, do tempo de jogo que você deu para cada um, se teve uma coisa que você mudou de ideia durante o jogo ou se já estava tudo aquilo planejado, os jogadores que iam sair por causa de desgaste? O meu foco é este jogo, foi este jogo com o Fortaleza, não estava a pensar naquilo que temos que fazer na quinta-feira, é verdade que temos um jogo que se exige para nós, um jogo muito importante, temos uma longa viagem também, frente a um rival que tem feito também uma Libertadores interessante, nesta altura para mim aquilo que era fundamental era ter equipa capaz, de hoje aquilo que está pela vitória, foi isso que nós fizemos, com os jogadores que temos em campo, nós não temos 11 nem 12 atletas, temos 28 e todos eles são capazes de dar a resposta que nós temos. Hoje optamos por este 11, um 11 que trabalhou imenso, um 11 que depois na altura em que foi necessário mexer, também mexemos para trazer mais energia à equipa, trazer mais ofensividade, sermos capazes de concluir aquilo que estávamos a criar, porque criámos algumas situações, mas que acabámos por não ser tão eficazes. Fomos fazendo essa gestão em função da equipa e não nunca em função do jogo de hoje, que para mim é e será sempre aquilo que era o mais importante, porque sabemos que este era um rival também difícil para nós, portanto, levamos aqui a um ponto, que foi aquilo que foi nesta altura possível e prometido para nós, em função daquilo que o jogo jogava. Muito bom, Jorge. Boa noite. Hoje não tivemos um bom público aqui no estádio, pouca gente, porque tem descostume. Porém, eu queria que você falasse o quanto você analisou o contexto do jogo, do estádio, gramado também, você fez essa análise toda em relação ao calor, a gente teve as paradas no primeiro tempo, no segundo tempo, e talvez pelo contexto difícil de campo de jogo, também é um bom resultado para o Botafogo. Não, um bom resultado não é. Não é, porque o Botafogo quer ser ninguém que vencer, mas não é um bom resultado. Agora, aquilo que me compete falar sobre esse contexto, o que eu tinha para falar, falei com os meus atletas, falámos na altura, sabíamos que íamos ter um contexto muito difícil, e o contexto podia ser apontado àquilo que é também a qualidade do rival, o facto de jogarmos com uma temperatura muito alta, de podermos ter um gravado que podia estar em melhor ou piores condições, para nós isso é sempre subjetivo em função daquilo que temos a fazer, considerámos, mas não será sempre, ou não será nunca, razão para justificar o que é que seja. Quanto a que somos adeptos, eu estou muito satisfeito com os adeptos que nós tivemos no Botafogo, estiveram cá, apoiaram-nos, puxaram por nós no primeiro alto minuto, foram parte também muito importante para nós que conseguimos aqui somar mais um ponto, portanto, muito satisfeito com aquilo que foi o trabalho de toda a equipa, e também dos nossos torcedores, faltou-nos um pouco mais de capacidade para podermos terminar algumas das jogadas que criámos, para poder levar aqui os três pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.